O Deus do universo, criador maravilhoso Governar o infinito em seu trono de esplendor Os anjos rendem glórias ao Deus tão poderoso Que veio a esse mundo resgatar o pecador Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus forte e poderoso, digno de louvor Por toda a eternidade louvaremos sem cessar Ao Pai de amor eterno, ao Príncipe da Paz É grande a majestade É grande o poder De um Deus que se fez homem para a vida resgatar O Rei se torna servo Não posso entender Não posso entender Você deixou o lugar eterno Para morrer em meu lugar A ordem do universo e repreensão da natureza Declaram a grandeza e poder do Criador Eu me culpo ante o trono Eu me culpo ante o trono que transporta em beleza E confesso ao Rei dos Reis Que Seu Reis Que Seu Reino é De amor De amor Santo, Santo 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 é o Senhor Deus forte e poderoso Deus forte e poderoso Digno de louvor Digno de louvor Toda a eternidade louvaremos sem cessar Sem cessar Ao Pai de amor eterno Ao Pai de amor eterno, ao Príncipe da Paz Santo Doce Santo 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 é o Senhor